Jens Kindervater e Frank Glus são dois CD-producers e o Dua Scorer e o Dua Scorer X com Delirius e o Michael Mine Project e o Oster Brumann e o Neutrack e o Michael Mine Project e o Michael Mine Project e o Rio de Janeiro um beijinho ao papai dá um beijinho ao papai e o o e o e o por um e o e o e o O que é isso? Olha o patinho aqui